Pessoal, seja bem-vindo aqui nesse vídeo, olha só, vamos tentar aqui fazer um lucro aqui na roleta, tô com a banca de 10 mil reais e vou pedir o saque ao vivo também do lucro que a gente fizer pra mostrar pra você que dá pra lucrar aqui na roleta, beleza? Então assista esse vídeo até o final, vai ser um vídeo muito rápido, só vou lucrar aqui, sacar, mostrar pra vocês o sacar aí na conta e vazar, beleza? Lembrando que essa plataforma que eu utilizo é a PlayPix, vou deixar o link fixado nos comentários, é a melhor plataforma que tem pra você tá fazendo seu cadastro aí, beleza? Pra você tá lucrando aí junto com a gente, beleza? Tem a sala de sinais também, vou deixar abaixo o mini custo também, se você quer aprender de fato a ter resultado aqui nesse mercado. Pessoal, olha só, primeiramente eu tô observando aqui, né? Olha só, tá vindo muito em questão de mesa quente aqui, vou tentar pegar a estratégia de mesa quente ou a estratégia mesmo de dúzia, tá? Mas eu vou tentar mesa quente porque eu quero alavancar. Mesa quente é justamente pra tá alavancando, beleza? Vou clicar aqui, vou colocar aqui no set, tá? E vamos ver, ó, pessoal, olha lá, caiu o 23, o 23, ó, puxou, mesa quente aqui que é o 23, caiu o 0, você vê que não tá tão mesa quente assim. Vamos continuar aqui, beleza? Vou colocar aqui cinquentinha, vou clicar em cima do 23, tá? Vamos ver se vai tá respeitando aí, tá bom? Se vai tá respeitando aí essa questão da mesa quente, é como se fosse também aqui, ó, tá? Como se fosse aqui a questão da estratégia da cobra que a galera fala, mas eu sou mais a mesa quente mesmo, tá? Ó, fiz uma entrada de 750 reais, vamos ver quanto vai voltar. Lembrando-se 50 vezes 30, mano, já vai multiplicar, top, tá? Vamos ver se vai vir aí. Tá lá, pessoal, o 8, mesa quente, do lado 23, tá? Então tá lá, já veio o retorno aí, ó. A gente fez uma aposta de 750 e já voltou 1.800, tá? Mais de mil reais em lucro aí, tá? Ó, como já veio aqui, pessoal, vamos arriscar, só que eu vou diminuir a mão, beleza? Vou continuar aqui, mas eu diminuí a mão pra gente não arriscar tanto o nosso lucro. Tá lá, veio o 29, o 29. Agora a gente vai continuar aqui no 29 aqui, beleza? Vamos tentar aqui fazer a nossa metinha. Vamos tentar fechar no mínimo, 5 mil reais aqui, beleza? Ó, vou pegar aqui o 29. Só que aqui a gente vai pegar um pouco já mais pesado aí, beleza? Vamos ver aí. E o 12, rapaziada, respeitou. Toda vez que ele cai uma vez, ele tende a respeitar aí, beleza? Tende a respeitar, ó. Já tamo aí 2.400 de lucro aqui em menos de 10 minutos, mano. Será que tá bom? Pessoal, vou encerrar, tá? É, já tá bom. Eu vou pedir o saque aqui agora, pra vocês verem, ó. Só clicar aqui, retirada. Ó, 2.400. Eu vou colocar aqui o valor. 2.400, tá? Vou colocar aqui a chave Pix. E assim que eu sacar aqui, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, beleza? Acabou de cair. O saque era praticamente umas 10, era 11, 10. Demorou uns 10, 20 minutos. Essa, pessoal, é a melhor plataforma que tem pra você tá fazendo aí as suas apostas, conseguir sacar tranquilamente, tá bom? Pra você não se cadastrar nos sites, que é... No site errado, eu vou deixar o link fixado nos comentários pra você tá cadastrando aí, poder tá sacando tranquilamente. Fechou? Tamo junto. É nóis.